Após a prisão de um suspeito realizado pela equipe da Rotam na noite de sexta-feira, a polícia militar chegou até a casa da mãe do suspeito no bairro Serra Dourada, onde foi encontrada uma pistola .40 com a numeração raspada, porções de maconha e balança de precisão. Na residência, a mãe do suspeito autorizou a entrada da guarnição. Após essas informações perante a guarnição da Rotam na noite anterior, recebemos informações que uns materiais do suspeito, que foi encaminhado ontem, estaria na residência dele. Em continuidade ao boletim de ocorrência feito por eles, demos continuidade e deslocamos até o endereço do suspeito. E lá nós encontrou a mãe dele, que autorizou a nossa entrada na residência e nos apresentou o quarto do suspeito. Em operação lá, orientado pelo nosso superior, o adjunto Fernando, fizemos a adentração na residência e lá fomos encontrar todo esse material em cima da guarda-roupa. A mãe, segundo a PM, ficou surpresa, pois não imaginava que os materiais estavam no local e nem que o filho estaria supostamente envolvido com crimes. Lá foi encontrado esse material, uma glock com a numeração raspada, essa quantidade de droga e dois cadernos com diversas anotações do trafo de droga no município de Sorriso. A suspeita, segundo a PM, é de que o rapaz faça parte de uma facção criminosa, que está em guerra com uma facção rival.